...de o encontro do Hugo Gilberto, na perspectiva de percebermos o que se está a passar nesta altura, quando para já vamos escutar o rino, é assim. Ouvimos o rino de Cipre, agora vamos escutar a portuguesa. ...pelo Zenit, mostram isso mesmo, já com oito golos marcados, seis do caso do campeonato. Atenção à equipa de Cipriata, pode marcar, bala para a baliza e é golo. Marca Aloneptis, as coisas andavam mal, começam muito mal no apuramento para o campeonato da Europa de 2012, a subiadela das bancadas, pau de água fria nesta noite, quente em Guimarães com este rapidíssimo estrigo esquerdo. Há um erro de posicionamento defensivo daquilo português, vamos ver aqui porque está atrás toda a gente, menos o lateral direito, Bruno Alves e Fábio Quentrão estão ali a colocar em jogo o jogador de Cipre, e depois não tem problemas em fazer o chapéu a Eduardo, que estava sozinho perante o adversário. Dois minutos, cinco segundos, bola dentro da baliza de Portugal, uma enorme assobiadela no estádio de Dom Afonso Henriques, mas de repente o público lá pensou, o melhor em vez de assobiar é aplaudir, e agora há uma nova reação a este golo, uma segunda reação a este golo, aplausos que saem das bancadas, que tentam animar os jogadores, mas de facto pior era impossível. Depois de tudo, um gol de Cipre ao minuto dois. Tinha que estar no início inicial, e tanto tinha que estar que depois de ser chamado de emergência, é aquela por ser titular. Não deixa de ser curioso, mas de facto surpreendeu a ausência de Quaresma, pelo grande início de época. E olha, 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 paga o gol de Constantino, vai fazer, atirou, está lá dentro. Dez minutos, três golos, Portugal outra vez a desvantagem, mas o que é isto? E agora há uma desatenção tremenda dos dois centrais. Alguém ali tem que fazer falta, enquanto Constantino não tem a bola. Se veem que vão perder o sprint, e de facto foi o que acabou por acontecer, têm que impedir que o jogador adversário chegue com a bola à cara do guarda-feitos. Um golo de Cipre em vulgar, dois, é uma tragédia. Eu olhei aqui para as bancadas e vi umas 20 pessoas, todas de boca aberta, espantadas, com o segundo golo da situação. Aqui ele está entre os dois defenders portugueses, no corredor central, e é um jogador lento. Nem se pode falar de um jogador rápido. Há aqui o mau domínio de Raul Meirelles, que foi fatal. Este toque foi delicioso de Constantino. 2-1, quem diria, para o Cipre. Com 11 minutos, jogo agitado. E Portugal outra vez com a responsabilidade de reagir. Sofreu a... sem frio o primeiro golo, está sempre em reação Portugal. Parando do ponto de vista disciplinar. Olha, 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 não há fora de jogo. Acas bateu o golo. Acabadinho de entrar. Aí está. Portugal não aprendeu à primeira, nem à segunda. E pelos vistos, aí está, à terceira, mais um falhanço clamoroso da seleção portuguesa. E o golo, o terceiro da seleção, Cipriota, neste desafio. Empate aos 11 minutos. Acabadinho de entrar. O mais internacional de sempre da seleção, Cipriota. Ocas marca. Mais uma vez, é um jogador que vem do corredor lateral, que aparece em linha, não está fora de jogo. É Bruno Alves que mete o jogador Ocas em jogo. Ele passa à frente de Miguel, que fica. E depois, Bruno Alves também não se apercebe da movimentação do jogador Cipriota para o espaço entre o lateral e o central. E ele aparece isolado na cara de Eduardo. Uma subida dela monumental no estádio de Dom Afonso Henrique. Toda a gente incrédula a olhar para este jogo e a não perceber nada. Quando Dani marcou o terceiro golo, toda a gente achou que Portugal nunca mais iria deixar de ganhar este jogo. Portugal conseguiu o desarme. Atenção aos Cipriotas. Está no ataque outra vez. O remato está a baliza e vai ser o golo. E é. Aí está o escândalo. Uma vez mais, tremeu por todos os lados, abanou por todos os lados a seleção portuguesa. Estava a ver-se que isto não ia correr bem. É inacreditável. Aí está o golo. Empate. Quatro. A forma como o jogador de Cipriotas se liberta no corredor direito para poder fazer o cruzamento à vontade. E como depois não há ninguém que acompanhe o alto do golo. Mais uma vez, toda a gente desconcentrada, toda a gente desligada. E assim não se ganham jogos, de facto. E os efeitos desta derrota, desta derrota não, deste resultado, que é quase como que uma derrota para Portugal frente a uma equipa tão fraca. Que entraram muito por dentro a permitir ali este primeiro remate. E o guarda também é não segurar a bola. Tem culpas também aqui, não segurou a bola. Ele que tantas alegrias já deu aos portugueses, aqui não sacudiu bem. E há esta entrada de Avram a superar Miguel para bater pela quarta vez o guarda-redes portuguesa. Mais uma vez é Miguel quem chega a atrasar. Exilição portuguesa pontuada com muitos erros defensivos. Com muita insegurança e a tal volume de ataque, mais remates, mais ataques, que poderiam reivindicar a vitória no jogo, não são suficientes até o Itadar. Não, é que tudo isto vem juntar. Alguma infelicidade. Porque tem lances em que manda a bola para o off, tem aquela ocasião falhada por Hugo Almeida, em que tem tudo para fazer o que seria na altura ao quinto golo de Portugal, que mataria o jogo naquele momento na área. E finalmente a saída de Hugo Almeida, parece-me mais uma vez, tal como no jogo com a Espanha, parece-me má, porque Portugal perde, perde corpulência, perde um avançado de referência, perde influência no nosso futebol a parar. É altura para irmos em busca das justificações, das explicações a este empate com o lutador. A CIDADE NO BRASIL Mãe o mundo está dando gêbados com colegas O mundo está na casa, está na hora de ir embora Todos, 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 somos péssia O mundo está uma cidade, uma paquinha, uma cidade Amém. 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 Αγωριά, οριτσιά, πάντα ενωμένα, παιδιά του κόσμου, όλα, όλα αγαπημένα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 2 pontos. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E o Reino Unido, Charlie Aqui está Ortodocista a tope A ver, Reino Unido, Chipre, 8 pontos Que haver visto, Chipre, 5 pontos Que haver visto a cara ayer en el ensayo Porque era una sorpresa Y Lucho, no sabía nadie que iba a salir Chipre, 5 pontos Bueno, sabeis, ahí tenemos a la canción de Chipre Concedora Rafti, que tiene 11 años Una chica que durante algún tiempo Ha recibido lecciones de canto No se nota demasiado Y que tiene 3 cursos de piano La canción es El Deseo En la que nos cuenta que cuando vio una vez caer una estrella fugaz Tuvo el deseo de que acabaran los padecimientos de los niños por las guerras Una canción sencilla, suave, dulce Y además llena de ingenuidad Please welcome Theodora From Cyprus Una astéristica, suave, dulce, 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 dulce Y Lucho, no sabía, dulce, 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 dulce Y Lucho, no sabía, dulce, 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 dulce Como o bebê Eu vou dar um filho Como o bebê do século Eu vou dar um tempo Para a noite A noite Que a emoção É sempre a noite A noite Música 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 Amém. 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 Que, bueno, se llevan... Sí, sí, bueno, se llevan muy bien. Amém. 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 Aquí está el resultado de los chipriotas. Y 12 puntos para Chipres. Muchas gracias, Luis. Desde Grecia. Les piden. Mira a los chipriotas como están. Vamos al Reino Unido. Hola Copenhagen, London calling. Aquí están los resultados del voto del Reino Unido. Cipres, 3 puntos. Los Júniores. Vamos dar as boas-vindas às estrellas. São tornando realidade para todas estas crianças e estes jovens entre os 10 e os 15 anos, que desde já são vitoriosos, estão vitoriosos porque participam nesta edição do concurso Eurovisão da Canção Júniores. Estamos já a ver com os representantes do Chipre. O cantor principal é o Yorgos Yono Gibbs. E diz-nos que tem música Dalhazas. Vamos ver até onde vai voar o Yorgos. Vamos! 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 Letís-nos nos parceiros do Abraham para saber cumprirlo mal. Vamos! Não sei o que dizer Mônica, não sei a que eu trago Vem o gelo de caras Estibam o gelo de caras Estimando um fogo de mago Oh, 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 oh. Eu não sei o que me diz Mônica, não sei o que me amarei Acredita com gelo e o amor E ouvido uma luz da criação Em um mundo mágico Oh 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 Segui de nixterã Se alucucó Ximu da pavidia Minha žoa Ximu da tragoldo Oh 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 Pravajal e gara Tivoumta e a dynada Xená gosmo magico Oh 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 O representante do Chipre, Chipre que irá receber a próxima edição do concurso Eurovisão da Canção Júnior uma vez que é feita a seleção através de candidaturas E é o momento... Daqui a pouco saberemos quem será o grande vencedor De Cyprus, tenham um bom tempo? Excelente tempo, isso foi incrível Sim? Sim Eles dizem às vezes que não é o ganho, mas o ganho, você concorda com isso? Sim, claro que eu concordo, é por isso que todos vêm aqui, para ter divertido, fazer amigos e fazer o que gostam de fazer E você fez muitos amigos? Sim, eu fiz muitos amigos, como o Bélgico e... E vamos agora até ao Chipre Vamos conhecer então os primeiros 5 pontos do Chipre, 1 ponto para Portugal, pela Rússia e 12 pontos para o Chipre E é para a Arménia que vamos neste preciso momento, vamos saber qual é a votação da Arménia E a porta-voz agradece a inundação de boa música nesta noite de festa E 5 pontos para o Chipre Oh, Rússia Parabéns aos vencedores Para o Jorge Leiria, que não está aqui muito longe de mim E certamente que este sentimento é um vencedor este ano, se houve encontro marcado daqui a um ano Não vale a pena perguntar onde, já sabe, no Chipre Até lá, boa noite Portugal, boa noite portugueses Música 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 Estefania, onde foi tragodondas? A CIDADE NO BRASIL 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 Niki é 11 anos, vive em Atena, está na classe 6a e representou a grecia com a peça Capoia Nikta na edição de ano a concursului Eurovision Junior. Tsipkæ Yan a-Ni a întrebat pe participanții de anul acesta despre apa potabilă și ce cred ei ca ar trebui schimbat sau cum ar putea ei s-ajute. Toți copiii vor ca telespectatorii să voteze astfel încât mai mulți copiii să aibă acces la apa potabilă cu ajutorul Unicef-ului. 5 segundos atrás, eu disse. Am baut apã, de 5 segundos n-am mai baut apã. É muito bom. É muito bom. Se joga em apã. Não existe apã. Não existe apã. Não existe apã. Não existe apã para todos os filhos do mundo. PUNICEF este o organizație care ajută foarte mult copiii. Ajutați-i să ajute. Și voi puteți contribui și voi puteți să-i ajutați votând pentru cântecul preferat din această seara. Așadar, votați. Votați și iarăși votați. Liniile telefonice sunt deschise, așadar, puteți vota. Votați, votați! Votați, votați! Procedura de televoting este foarte simplă. La numărul afișat pe ecran adăugați ultimele două cifre reprezentând numărul intrării în concurs al piesei preferate. Duetul format din Georgie și Miriam se numește Pzikebi și împreună își vor reprezenta țara la Eurovision Junior cu piesa Pzzz. Pzzz büyuuri și miriam! Miriam, Miriam! Ele tem 15 anos e representou a Bélgica na Eurovision Junior. Ele vai interpretar a sua apoprofim, Taci! Ele vai interpretar a sua apoprofim. Ele vai interpretar a sua apoprofim. Maia este o fata de 13 ani cu o voce foarte frumoasa. S-a nascut in 1995 in Novi Sad, unul dintre cele mai vechi si frumoase orase din Serbia, celebru pentru cultura si muzica. Hi! My name is Maia Mati and my song is... Uvărscat un nevo fogleda! ...pre preferat si sprijiniti o cauza minunata! Daniel are 11 ani, este din Malta, ii place sa cante, sa cante la tobe, sa joace teatru si fotbal. Canta de peste patru ani si a castiga numeroase concursuri in Malta si nu numai. Hi everyone, I'm Daniel and I'm going to sing my song Junior Swing! Marisa are 14 ani si reprezinta Olanda la Eurovision Junior. Este frumoasa si mereu pregatita sa-i ajuta pe ceilalti. Hello, I'm Marisa and my song is called... A to out! Victoria a participat la Selecția Națională din Ucraina in 2006, cand a ieșit pe locul al doilea. De data asta a câștigat si isi va reprezenta țara la Eurovision Junior. Nu uitați ca linile telefonice sunt deschise, puteți suna si puteți trimite SMS. Hello heroes, my name is Victoria Pietric, I'll sing ca sunt matrosi for a Eurovision. Spera! Pe tot parcursul pieselor puteți suna la numărul afișat pe ecran sau puteți trimite SMS la numărul 1409 cu numărul intrării în concurs al piesei sau interpretului favorit. Din păcate noi cei din România nu putem vota pentru Mădălina și Andrada, reprezentantele noastre. Pot însă să o facă românii din străinătate sunând la numerele afișate de posturile locale de televiziune care transmit acest concurs. Eglea are 10 ani, vine din Lituania și îi surprinde prin calitățile vocale extraordinare. Eglea are 10 ani, vine din la numărul afișat pe acest concurs. Bobbi s-a născut în 1994 la Melbourne, Australia. Este în clasa a șaptea și va reprezenta Macedonia la Eurovision Junior cu piesa Dă-mi un SMS. Hi, my name is Bobbi Enzorok and my song is Veratim-e SMS. Elena și Harry sunt pereția norocoasă care a câștigat bileturi. către finale a Eurovision Junior. Ei reprezintă chipul cu piesa Iubia. Fetele sunt foarte încântate și ne urează bun venit în țara lor tuturor participanțile. Hi, I'm Elena, I'm Harry. Our song is Yubia! 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 Tippa meu moinho, blica seu amor Alexie 喔 é segura o cheiro Dosa Gupidinha, Gupidinha, Gupidinha Gupidinha, Gereal typinha Ei sei o que eu já sei porque eu morro Gupidinha, Gupidinha, Gupidinha não aqui não é o que eu잖아 E aí 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 E aí